Fica aqui, eu não vou dem... Fica aqui, eu não vou dem... Fica aqui, eu 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 vou dem... Fica aqui... 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 Fica... 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 Eita, que merda você tá fazendo? Nada pessoal Leon, Luiz e eu tínhamos um acordo. Não se preocupe, eu vou cuidar bem dele. A carona chegou. Você vem? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. É melhor se apressar. Até a próxima, Leon. Leon! Aonde ela vai? Quem sabe. Eu não tô entendendo porque ela... Vamos nessa. A ilha vai explodir. Vai o quê? É. Vamos lá. 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 Ainda não saímos daqui. 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 Ainda não saímos daqui.